Superior Tribunal de Justiça não pode rever decisão do vice-presidente que manteve execução provisória de pena pela chacina de Unaí. A Corte Especial do STJ não conheceu do agravo regimental em que a defesa do empresário Hugo Alves Pimenta, condenado a 27 anos de prisão pela participação na chacina de Unaí, pretendia reverter decisão monocrática do vice-presidente do tribunal, ministro Og Fernandes, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em recurso extraordinário para suspender a execução provisória da pena. Para a Corte Especial, apenas o Supremo Tribunal Federal poderia reanalisar a decisão, a quem é dirigido o recurso extraordinário. No crime ocorrido em 2004, três auditores fiscais e um motorista do Ministério do Trabalho foram assassinados durante uma fiscalização em área rural do município de Unaí, em Minas Gerais. Em setembro do ano passado, a quinta turma do STJ determinou o início do cumprimento provisório das penas. Foram interpostos embargos de divergência, ainda não julgados pela terceira sessão, e ao mesmo tempo recursos extraordinários, ainda pendentes do juízo de admissibilidade. A defesa de Hugo Alves Pimenta pediu a concessão de liminar para suspender a execução provisória da pena até o julgamento do recurso pelo STF, o que foi indeferido pelo ministro Og Fernandes. Segundo o vice-presidente do STJ, eventual acolhimento do agravo interposto pela defesa exigiria não só antecipação da análise sobre a admissão do recurso extraordinário, como também a conclusão pela sua probabilidade de sucesso.